Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata de Beri 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Ah, chega mais, tamo junto. Vem comigo, Pulseira de Prata, tá no ar com muita informação pra você. Informação, descontração na sua telinha, na sua televisão. Que bom ter você ligadinho conosco, você de perto, você de longe. Esteja onde você estiver acompanhando a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Você sabe que na hora do seu almoço eu te faço companhia todos os dias, de segunda a sexta-feira, com o nosso Pulseira de Prata, sempre, sempre girando o setor policial. Quer saber as informações do setor policial? Quer saber o que aconteceu? As broncas e as capivaras do fim de semana? Você sabe aqui no nosso Pulseira de Prata, tá? A partir de agora você participa, você interage na nossa programação, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, na tela pra você participar, 992-34-4539, tá bom? Então participa com a gente, manda sua foto, manda sua selfie, manda o seu áudio também, manda o que você quiser, tá bom? Tá aí o número pra você, 992-34-4539. Hoje é segunda-feira, como é que foi seu fim de semana? Espero que tenha sido o melhor fim de semana das suas vidas, porque começamos mais uma semana, mais uma semana de luta, mais uma semana de glória, graças a Deus, de volta com o nosso Pulseira de Prata aqui na telinha da TVC, canal 13.1. E também, ao vivo pela Rádio Cultura FM 106,5, o nosso canhão de explosão. Muita, muita, mas muita informação a partir de agora, no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Deixa eu aproveitar pra mandar um abração. Você, meu amigo produtor rural, você do sítio Chácaras e Fazendas, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja acompanhando a gente, lembrando que você também pode assistir a gente pela fanpage do Grupo RCN de Comunicação, tá? Cultura FM 3 da Goz, JP News, MS e TVC HD, tá na telinha pra você participar, pra você compartilhar aqui a nossa live. E, claro, eu gosto de receber esse carinho, esse feedback dos nossos internautas, tá bom? Então, fica comigo, tem muita informação pra você daquele jeitinho que a gente sabe, o jeitinho maroto de ser, aquele jeitinho descontraído de levar informação pra você do outro lado da telinha. Tá almoçando? Bom almoço pra você, tá voltando do trabalho, bom descanso. E você que tá indo pro trabalho, dando aquela carona pra gente, tamo junto, bom trabalho, tá bom? Nossa pulseira de prato está no ar e atenção, no programa de hoje você vai conferir. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 30 mil maços de cigarro neste fim de semana. Olha o tanto de cigarro que tinha dentro desse 30. É muita coisa, já já você vai saber os detalhes. A polícia apreendeu três homens, eles iriam furtar veículos ali no Arena Mix, que nesse fim de semana teve lá um evento, né? E aí eles estavam indo pra lá pra furtar veículos. A polícia chegou antes e conseguiu prender eles. E também, um homem com várias passagens acabou desacatando os policiais e foi preso novamente aqui em Três da Goa nessa abordagem. Inclusive a polícia prendeu esse veículo aí, tá bom? Essas e outras você acompanha a partir de agora com o nosso pulseiro de prata. Com certeza, muita informação pra você na sua telinha. Eu já falei, vou falar de novo, hein? Eu quero almoçar com você. Põe mais água no feijão, dona de casa. Você que tá aí, puxa a cadeira. Deixa um lugarzinho reservado pro Rodrigo Lucas te fazer companhia nesta manhã, comecinho de tarde de segunda-feira, pra você aqui no Pulseira de Prata, pra você aí que sempre acompanha a gente. E já, ô diretor, quero mandar um abraço ao pessoal aí que tá trabalhando, né? O pessoal que tá no trabalho aí acompanhando a gente. Ó, todos os dias ligadinhos com a gente. Tamo junto, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. Vamos começar o nosso programa? Podemos, diretor? Sim, senhor. Vamos nessa, então. Olha, policiais, rodoviários, federais realizaram uma apreensão de aproximadamente 30 caixas, que equivale a 1.500 pacotes. 30 mil maços de cigarro nesse veículo Hyundai i30, preto, com placas de Minas Gerais. Isso aí foi na BR-262, ali no quilômetro 7, aqui em Três da Aguas. A apreensão aconteceu na noite da sexta-feira, quando a equipe estava realizando um patrulhamento ostensivo, e observou esse automóvel vindo no sentido oposto da viatura. Ele tava muito pesado, o policiais falaram, tem algo aí. Tava insufilmado, sufilme escuro, levantou, né, a suspeita dos policiais. Ao efetuar a manobra de retorno, pra executar ali a abordagem, o condutor, ó, empreendeu fuga, ele fugiu pra fora da rodovia. Na sequência, a equipe, claro, que iniciou o acompanhamento tático, e após várias diligências, conseguiu localizar esse automóvel abandonado no estacionamento de uma loja, aqui em Três da Aguas. Dentro dele, havia grande quantidade de pacote de cigarro, como você vai vendo nas imagens. Esses cigarros, inclusive, que são cigarros contrabandeados. Os indivíduos acabaram desembarcando do veículo, fugiram e não foram localizados. Esse veículo, a carga de cigarros contrabandeados, os documentos encontrados no veículo também, e vários outros pertences, foram entregues na Delegacia de Polícia Federal, aqui de Três da Aguas, pra adoção aí das providências legais pertinentes à ocorrência, né. E eu vou dizer pra você, viu, não vai muito longe não, porque esses indivíduos aí, eles deixaram vários documentos dentro desse veículo. Não foi só o cigarro, não. Eles deixaram o cigarro, fugiram, mas deixou lá vários documentos que, com certeza, a polícia vai identificar, o condutor ou o passageiro também, se tivesse, né, em dois, vai identificar e logo, logo nós vamos trazer mais detalhes. Mas é aquilo que a gente vem falando, aqui no Pulseira de Prata, sobre a bela atuação da Polícia Federal, aqui em Três da Aguas, a Polícia Rodoviária Federal também, as polícias atuando em conjunto, e nesse caso, essa operação aí que tá acontecendo, que é a operação de visas integradas, isso é muito bacana, porque a polícia tá aprendendo mesmo, não passa. Eu já falei, volto a falar, aqui em Três da Aguas não passa, porque a polícia é bem preparada. Parabéns aos policiais da Polícia Rodoviária Federal, aqui de Três da Aguas, que estão nas rodovias, e estão fiscalizando, e estão conseguindo tirar essas mercadorias de situação. Aí, ó, cigarros contrabandeados, né, que poderiam ter passado por aqui, mas não passado por conta da Polícia Rodoviária Federal. Que pena, né? Aí eu sinto uma pena desses traficantes, desses contrabandistas, eu tenho uma peninha, né? E você que tá com pena também, leva pra casa. Leva pra casa. Complicado, né? Aqui não tem pra ninguém, não. Aqui a polícia é efetiva, o policiamento é brabo. E prende mesmo. Parabéns. Nesse caso, não conseguiu prender, porque os indivíduos, ó, vazaram, abandonaram o carro. Mas já vale pela apreensão que foi realizada, a grande apreensão que foi realizada aqui na nossa região, aqui em Três da Aguas. E olha, a polícia militar realizava um patrulhamento ali na Vila Piloto, aliás, mandar um abraço a todos da Vila Piloto, que estão acompanhando a gente. Quando a viatura se aproximou dos cruzamentos com a Rua 31, da Rua 31 com a Rua 35, ali no bairro, os policiais visualizaram 13 indivíduos e um carro, um Gol, ano 93, que ao avistarem a viatura, tentou empreender fuga. Foi em sentido contrário. A polícia começou a fazer o acompanhamento tático, quando os indivíduos chegaram em frente ali ao Arena Mix, o condutor acabou jogando o carro em cima de algumas pessoas, chegou a colidir com o veículo estacionado, a polícia conseguiu abordar e com eles, olha o que a polícia conseguiu encontrar aí, ó. Tudo isso aí, ó, dinheiro, tinha droga também, balança de precisão, tinha alicate, tudo isso aí utilizado, eles iriam utilizar, de acordo com eles, para furtar veículos ali no Arena Mix. Estava tendo um evento ali no Arena Mix e eles iriam para o evento lá, não para curtir o evento, eles iriam para furtar os carros, as motos, porque eles levaram os capacetes ali, né? Eles iriam furtar. Aí a polícia desconfiou desse veículo, foi atrás, realizou a abordagem e com eles conseguiu encontrar tudo isso aí. Deu ruim, né? Deu ruim, deu ruim. Tinha uma porção de droga ali, 3 gramas de substância análoga à maconha, 5 gramas de uma substância análoga à cocaína também, um alicate, 3 chave missa, essa chave missa que é usada em furto de veículos, principalmente motocicletas, né? E vale ressaltar que durante a entrevista, um dos abordados aí confessou. Não, o que você está fazendo? Não, a gente está indo para o Arena Mix, mas vocês vão para o evento? Sim, nós vamos para o evento, mas nós iríamos lá realizar uns furtos lá de umas motocicletas, nós iríamos roubar alguns carros lá. O cara confessou, porque a polícia vai apertando, né? Ela vai apertando. Ó, a gente já sabe, a gente já pegou tudo isso aqui com você, a gente já sabe que você foi para furtar. Então, confessa. Não, senhor, não, não, senhor. Não, não, é assim, ó. É assim, assim, ó. Ele fica assim, ó. Não, senhor. Não, não, eu não, eu não furto, não. Eu não furto. Se eu furto, não, 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 não. Eu não furto, não. Não furto. Aí, quando a polícia aborda, é cabeça baixa, né? Quando a polícia prende, é cabeça baixa. Mas na hora que vai meter o louco no cidadão de bem, na hora que vai meter o louco no cidadão de bem, é uma boacinha, é uma boacinha, é uma boacinha, é um assalto, e barará, aí eles metem o louco mesmo, eles furtam, roubam, eles não estão nem aí. Mas aí eu acho engraçado, o machão, né? Os machões aí, é assim, ó. A polícia chega. Não, senhor, não fui eu não, senhor. Ah, não, senhor, não. Eu não faço isso, não. Eu não roubo, não, senhor. Não. Vai contar historinha para boi dormir, rapaz. Parabéns do trabalho da polícia militar aí. Esse efetivo aqui da polícia militar, que eu tiro o meu chapéu, trabalham bastante. E é isso aí, ó. O efetivo dando o resultado aqui na nossa cidade, tirando esses marginais, esses indivíduos de circulação. Você vê aí, o cidadão de bem vai para o evento, vai curtir o evento, e aí eles vão lá e acabam furtando motocicleta, acabam roubando carro. É complicado, né? Mas esses três aí se deram mal. Esses três aí não vão mais furtar nada, não vão mais roubar nada. Por quê? Porque a polícia chegou antes, conseguiu abordar e conseguiu tirar ele de circulação e tudo isso aí. Capacete, chave místia. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, viu? Esses caras, eles tocam o terror mesmo, mas a polícia está bem preparada, né? A polícia está atuando aqui na nossa região e está prendendo. Parabéns aos policiais mais uma vez. Vamos seguindo com a pulseira de prata, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está em casa agora acompanhando a gente. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Claro que é o Grupo RCN. E nesta sexta-feira, meio-dia tem mais um sorteio, tá? Ó, ganha quem compra na empresa Parcina, ganha o vendedor e ganha você. É, você que está acompanhando a gente pela TVC, você que está acompanhando a gente pela Cultura FM, o que você vai fazer? Você quer participar? Está vendo a gente pela primeira vez? Está vendo esse malacabado do Rodrigo Lucas pela primeira vez? Você vai mandar a sua selfie para o nosso WhatsApp, tá? Manda já a sua selfie para o nosso WhatsApp, o 992-34-4539. Este aqui, ó. 992-34-4539. Aí você vai receber no seu telefone um link. Você vai preencher com os seus dados, vai abrir o formulário, aí você coloca a senha de um de nossos programas. A senha do pulseira de prata, qual que é, Nakamura, a nossa senha? Qual que é? Qual que é? Sol Imóveis. Está aqui, ó. Sol Imóveis, a nossa senha aqui do pulseira de prata, tá bom? Aí você já vai mandar a nossa foto e você já vai participar com a gente, tá bom? Já pensou, meu querido? Você, na sexta-feira, no fim de semana, está de boa, vai fazer um churrasquinho, quinhentinho, tá? 500 reais. Ou você pode também pagar suas contas, né? Paga a parte das contas aí. Enfim, eu quero te presentear com 500 reais. Então manda sua selfie agora. 992-34-4539 e você já participa conosco, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui, diretor, já manda um abraço para o pessoal que está acompanhando a nossa promoção, o pessoal aí, os nossos parceiros, ó. Mandar um abração para o pessoal da Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algaz aqui em Três Lagoas, Posto BRNK e também Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, Sol Imóveis, que são os nossos parceiros, inclusive a nossa palavra-chave é Sol Imóveis, anota aí, Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova, Refgás Refrigeração, Campos Imobiliária, também Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Promoção Pix Verde Amarela, mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação. Manda sua selfie aqui, ó. 992-34-4539. Qual que é a pose que você tem sugestão hoje, diretor, pra gente fazer? Tem sugestão aí, não? Fala, não tem. É, o que você manda disso? Mas você também, hoje, você não tá criativo. Abraçar a TV? Como eu vou abraçar a TV assim? Assim? Então vai, então tira. Três, dois, um, tira! Beleza? Fechou? Manda agora pra gente, 992-34-4539. Ô, Nakamura, ó, gostei de ver o Nakamura, hein? Abraça a TV. Ei, japonês, você tá esperto, você tá mais ligeiro que eu, hein? Rapaz, tá mais ligeiro que eu. Parabéns, hein? Ó, deixa eu falar um negócio também, outra promoção que tá rolando, além dessa, nós temos uma outra promoção, é a promoção a gosto dos pais. Tá? Você que tem o seu papai, você vai mandar a sua selfie pro programa também, aqui nesse número, pode ser a selfie com o seu papai, 992-34-4539, você vai cadastrar, você vai receber dois links, tá? Você vai receber o link da promoção do Pix Verde Amarelo e vai receber o link da promoção a gosto dos pais. E aí você já tá concorrendo a vários prints. Clica na promoção a gosto dos pais, vai abrir o formulário, preenche o formulário e aí você já tá concorrendo, tá? Manda a sua selfie pra gente, 992-34-4539, com o seu papai também. Porque, aliás, o dia dos pais foi ontem, mas o mês é o mês dos pais, então manda a sua selfie com o seu papai. Vou repetir o telefone pra você que tá pelo rádio, hein? 992-34-4539, anotou aí? 992-34-4539. Pode tirar a sua selfie com o rádio também, se você tiver com o radinho aí, pega o celular, bota o radinho do lado, tira aquela selfie, tá? E manda pra gente aqui também, tá bom? Quero presentear você, o seu papai, e te presentear também com quem, então, na sexta-feira, beleza? Tamo junto? Vamos seguindo com o nosso programa, um crime que chamou atenção neste fim de semana, que aconteceu lá em Brasilândia. Brasilândia fica a 60 quilômetros daqui, de Três Lagoas, onde um idoso de 72 anos de idade morreu atropelado na manhã de domingo. E, ó, você sabe o que é pior dessa situação aí? O veículo que atropelou a vítima, uma caminhonete, era conduzido por um menor de idade. E vai agravando ainda mais a situação. Dentro do veículo, havia um outro adolescente que estava de carona. E os dois tentaram fugir do local sem prestar socorro à vítima. E, nesta fuga que você vai vendo nas imagens aí, você que está acompanhando a gente pela TVC, nessa fuga, a moto ficou ali, né, embaixo do veículo, e ele foi arrastado. Esse senhor, ele foi arrastado. A moto que a vítima pilotava, essa que você vai vendo na imagem, foi arrastada por dois quilômetros até que a caminhonete parou. Os menores tentaram fugir, porém foram capturados e apreendidos pela PM de Brasilândia. O idoso, infelizmente, foi socorrido ali no local, foi levado ao hospital, mas morreu ao dar entrada na unidade, infelizmente. Os dois adolescentes foram para a delegacia e lá na delegacia, os policiais constataram que realmente o condutor estava embriagado, e não só o condutor. A informação que nós temos, que a nossa redação nos passa, é que todos estavam alcoolizados no veículo. O motorista realizou o teste do etilômetro, deu uma quantia muito superior ao permitido. Dez vezes superior ao permitido. Aí eu falo para você, a imprudência. A gente fala sempre aqui para você tomar cuidado no trânsito. O cara me vai, primeiro que é menor de idade, primeiro que não teria nem que estar dirigindo, nem pilotando. Segundo, segundo, estava embriagado, de acordo com informações da polícia militar, de acordo com informações do boletim de ocorrência. É complicado, né, a situação. A nossa equipe conversou com o delegado de Brasilândia, que estava de plantão. O delegado contou em detalhes, e você vai acompanhar comigo agora aqui no Pulseira, como isso aconteceu, como esse acidente aconteceu. O delegado de plantão vai dizer em detalhes para você que está acompanhando o Pulseira de Prata agora. Enche a tela do Pulseira. Vamos ouvir o delegado. Em relação aos fatos ocorridos neste final de semana em Brasilândia, entendeu essa autoridade policial pela apreensão de um adolescente por ato fracional análogo ao artigo 121 do Código Penal e o boletim circunstanciado do outro adolescente que estava na carona por omissão de socorro. Foi também realizado um TCO em relação ao terceiro pelo artigo 310 do CTB relacionado à entrega de direção de veículo automotor a quem não é habilitado ou a quem não está em condição de dirigir. Atualmente, na delegacia, se encontra apreendido apenas um adolescente que estava na direção do veículo que cometeu ato fracional análogo ao artigo 121 em razão da previsão do ECO do artigo 174. Agora eu te pergunto, né? Você que está acompanhando a gente, eu te pergunto. Se esses adolescentes foram apreendidos, tudo bem. Provavelmente, né? O que vai acontecer. Mas e a vida do senhor? E a vida desse pai de família que domingo deixou a sua família em casa e foi buscar algumas coisas no mercado e não voltou mais? Aí eu te pergunto, a impunidade nesse caso. Esses adolescentes, eles têm que responder por isso. Foram apreendidos? Beleza, mas tem que ficar preso, tem que responder, tem que ficar apreendido. Porque, primeiro, que são adolescentes e não podem dirigir. Segundo, estavam embriagados. Quando vão parar, meu Brasil? Quando vão parar com tanta imprudência desse jeito? Ah, mas são adolescentes, né? Vão para um... São apreendidos. Eles não queriam cometer o crime. Primeiro que, você não pode falar isso, sabe por quê? Eu vou te explicar. Se eles não queriam cometer o crime, eles não pegavam a caminhonete para dirigir porque não tem carteira. E segundo, porque estavam, de acordo com informações da polícia, não sou eu, Rodrigo Lucas, que estou falando. É a polícia. É o boletim de ocorrência. Estavam embriagados. Agora eu te pergunto, como é que fica essa família? O pai de família, que por conta de uma imprudência, olha aí as imagens, por conta de uma imprudência, perdeu a vida. Até quando? Eu te pergunto, até quando nós vamos ter que vir aqui falar sobre motoristas que são imprudentes no trânsito e que tiram a vida de outras pessoas, de outras pessoas que não têm nada a ver, de outras pessoas que, de repente, estão certas e acabam sendo acometidas por esse tipo de acidente. Eu fico indignado com essas coisas. E eu vou dizer para você o que vai acontecer, viu? Esses adolescentes aí, provavelmente, se for réu primário, não fica preso, não fica prendido. Vão responder em liberdade. Pergunto novamente para você que está acompanhando a gente em casa. E a família? Como é que vai ficar a filha, a esposa desse senhor, os netos desse senhor, sabendo que o pai de família saiu de casa e não vai voltar mais? É complicado, né? Eu acho que as nossas leis têm que ser mais severas para esse tipo de coisa. Tem que ser mais severa. O cara que cometeu um acidente de trânsito por imprudência, como neste caso, que foi constatado, que o adolescente lá, ele realizou o teste de alcoolemia, ele realizou o teste do bafômetro e estava embriagado realmente, foi comprovado isso. E eu acho que tem que ficar prendido. Tem que ficar prendido. Tem que pagar por isso. Agora a gente sabe que as nossas leis, muitas das vezes, né, são leis vagas. Enquanto a gente não mudar, enquanto a gente não mudar isso, nós vamos continuar vindo aqui falando sobre essas ocorrências. Ó, o cara pegou o carro, embriagado, matou três, matou cinco, matou dez, e está em liberdade. Nós temos casos como esses, de imprudência no trânsito, que aconteceu com a gente. Um colega de emissora nosso aqui, se você se recorda muito bem. Né? E aí? Eu te pergunto, como é que fica a família agora? Sabendo que o pai de família não vai voltar para casa mais. É a pergunta, né? Complicada a situação, é. Hoje os adolescentes, eu não sei o que acontece. E os pais? E os pais? A pergunta vai, e os pais? Desses adolescentes aí? Estavam sabendo que os adolescentes estavam com a caminhonete? Não? Como é? Tem que saber. Os pais vão ser responsabilizados por isso? Complicada a situação, né? Complicada. Por isso que a gente fala sempre. Atenção, né, gente, no trânsito. No trânsito a gente tem que ter atenção conosco e com o outro, né? Principalmente de motocicleta. A gente fala que as motos, nós somos os para-choques, né? Motocicleta. Qualquer batidinha que você desce, você vai cair, você vai quebrar um braço, vai quebrar uma perna, porque a moto, ela não tem segurança. A moto não tem segurança. Né? Complicada a situação. Complicadíssimo. Mas a gente vai continuar acompanhando esse caso. Vamos trazer esse caso aqui no pulseira novamente. E vamos trazer todo o desfecho dessa situação. Se realmente os jovens ficaram aprendidos, se vão responder em liberdade, né? Como é que vai ficar a situação da família. A gente vai trazer essas informações pra vocês e vamos continuar acompanhando esse caso aí. Bom? Ô diretor, vamos fazer o seguinte? Vamos rapidinho pro intervalo comercial, então? Vamos nessa? Você não quer, né? Você não quer ir pro intervalo. Tá tão bom o programa hoje, você não quer sair pro intervalo, né? É. É, infelizmente, infelizmente a gente tem que trazer essas matérias que a gente não queria trazer, né? Mas assim, são coisas que acontecem, vida que segue, infelizmente, né? Mas... Vamos nessa. Ó, vamos pra três aqui. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá participando com a gente na nossa live, viu, diretor? Nossa live lá tá bombando, você que tá participando com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. O Ribamar, boa tarde, no bairro Jardim Alvorada, ligado nas notícias do Pulseiro de Prata. Boa semana pra todos nós. A Fernanda de Paula também acompanhando a gente aqui no nosso Pulseiro de Prata. Vai lá nas nossas redes sociais agora e participa com a gente. Manda sua mensagem. O pessoal que tá no JP News, o Rudinei Gaspar, o Fidel Sino Oliveira, a Evandriane Souza Gomes, também participando com a gente. A Pathy Vitória, obrigado, ô Pathy, tamo junto. Ela falou assim, ó, eu não acho certo querer punir os pais. Os jovens têm que pagar pelo que fez. É verdade, né? É verdade isso aí mesmo. Às vezes os pais nem sabiam que esses indivíduos estavam aí com essa caminhonete. Então, né, complicada a situação. Vamos pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, mais notícias pra você no nosso Pulseiro de Prata. Eu volto já. Pulseiro de Prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com o Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br barra RCN em ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e Sistema OCB-MS. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas no programa oficial do seu almoço. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Pulseira de Prata. Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata. Obrigado pelo seu carinho. O pessoal que está mandando foto para a gente, vá mandando a sua foto, participe, porque tem muita promoção rolando. Promoção Pix Verde Amarelo, tem promoção Agosto dos Pais. Sempre presenteando você aqui no nosso Pulseira de Prata. Eu quero dar quinhentão para você. Já participou? Não participou? Então manda a sua selfie para o nosso WhatsApp, participa conosco, porque daqui a pouquinho no final do programa a gente vai fazer o pré-sorteio de mais um aí, sortudo ou sortuda, né? Que vai levar para casa aí a bolada aí na sexta-feira, talvez de 500 reais. Então participa. Hoje nós vamos pré-sortear o nome, esse nome ele vai ser pré-sorteado para concorrer na sexta-feira aos quinhentão. Tá bom? É dinheiro na mão, meu querido. Vai começar o fim de semana com o pé direito, vai começar o fim de semana aí com o quinhentão, tá? O pessoal que está na nossa live também pode mandar, manda o print da live para a gente também aqui. Pode mandar, vai lá, tira o printzinho, já manda para a gente aqui, tamo junto, tá? Vocês são sempre bem-vindos aqui. Ah, e compartilha a nossa live também, você que está aí ajudando a gente, compartilha lá a nossa live, você já está participando, já está ajudando aqui o nosso programa, o nosso pulseira de prata, tá? Ô Nakamura, o seu Santos jogou esse fim de semana ou vai jogar ainda ou não? Aliás, aliás, ele não quer falar sobre, né? Que pena, hein, Nakamura? Sinto muito, porque, não, porque vocês não têm noção, quando o Santos no Nakamura ganha, ele solta o ina aqui, ele faz, agora quando perde, ele chega assim, ó, quando perde, ele chega assim na TV, ó, ele chega assim, ó. Tô bem triste, tô bem triste. Faz biquinho. Fica assim não, Nakamura. Eu vou dar uma dica, eu vou dar uma dica para você, Nakamura. Você quer um time bom? Quer um time bom para você torcer? Torce para o tricolor paulista. Torce para o tricolor paulista. Torce para o tricolor paulista. Isso, ó, 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 ó. Olha aqui, olha aqui. Não, velho. Ó, olha que hino maravilhoso, ó. Ó, ó. Amado clube brasileiro. É ou não é o melhor hino do Brasil, ó? Tu és forte. Cadê? Tirou, ó. Agora que eu me empolguei, você tirou, Nakamura? Você ficou bravo? Não fica bravo não, viu, Nakamura? Não fica bravo não, que vocês também podem chegar onde a gente chegou. Não tem problema, não. Fica tranquilo. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, voltamos a falar sobre golpes, hein? Mais um golpe aplicado, dessa vez, lá em Paranaíba. Gente, até quando? Você sabe o quê? A gente vai falando, vai falando, vai falando, a gente cansa. Uma hora a gente cansa de falar. Até quando nós vamos chegar aqui e falar, olha, golpe, 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 golpe. O povo cai, eu não sei se é por conta, né, de querer sempre mais, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero mais, acaba caindo. Ninguém vai te dar dinheiro de graça, não, meu querido. Essa semana passada, nós falamos sobre uma moça aí que caiu no golpe do bilhete. Ah, eu tenho um bilhete aqui, vou te dar o bilhete, aí você vai comigo, você me empresta aí 24 mil, aí eu vou te dar o bilhete, você segura o bilhete. Aí, à tarde, eu volto pra, né, pra devolver o dinheiro pra você. Você voltou, meu querido? Voltou nada, né? Então, gente, vamos tomar cuidado. Nesse golpe específico em Paranaíba, a vítima perdeu 7 mil reais, mas foi o seguinte, a gente fala sobre os sites confiáveis aqui, os sites não confiáveis, ele queria comprar uma moto, e aí ele procurou um site e achou um classificado. O resultado? Confere na tela do pulseira, vamos lá. Olha, Rodrigo, o sonho de conquistar aquela moto foi por água abaixo. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 11h10 da última sexta-feira, a vítima, um homem de 35 anos, relatando que viu um anúncio de venda de uma motocicleta BROS 160 cilindradas, anos 2018, em um site classificados, em contato ali com o suposto vendedor, que disse ser primo do proprietário da moto e tinha um débito. Ao mesmo tempo, a vítima estava também conversando com o proprietário da motocicleta, solicitando fotos, documentos, sendo atendido. A vítima solicitou ainda que levasse a moto até a rodoviária para que ele pudesse vir. Após a negociação, o homem de 35 anos realizou um PIX no valor de R$ 7 mil para a conta de uma mulher indicada pelo vendedor no mercado pago. Ao chegar ao cartório para fazer ali os procedimentos de transferência, a vítima então percebeu tratar-se de um golpe que compreceu à unidade policial para registrar a ocorrência. O golpe está aí, né? Cai quem quer, não é? Tem o ditado e a gente fala muito sobre isso? Complicado, né? Aí o sonho do rapaz de ter a moto aí acabou em pôr água abaixo, né? Gente, vamos acordar, gente! Vamos acordar, eu falo aqui no Pulseira, a gente fala sempre para vocês tomarem cuidado. Esses bandidos, vai chegando o final do ano, parece que os bandidos eles ficam atiçados para ganhar dinheiro, né? Na custa dos outros, né? Fica atiçado. E aí os golpes começam a acontecer. Começam a acontecer. E todos os dias, não tem um dia, não tem um dia que a gente não vem aqui e não traz um golpe para você. É no RCN Notícias, é no Pulseira de Prata, é no TVC. Gente, vamos nos precaver, né? Complicada a situação. Ah, mas eu vi um anúncio, o anúncio era confiável. Tá, mas você viu o vendedor? Né? Você pesquisou sobre o vendedor? Eu também posso colocar um celular lá e posso não ter o celular, ué. Eu posso anunciar o celular. Ó, tô anunciando o celular para venda lá. Você viu o celular do cara? Você sabe se o cara realmente tem o celular para venda? Aí você compra o celular do cara, o cara traz uma caixa e dentro da caixa tem lajota. Vamos tomar cuidado, né, gente? Vamos tomar cuidado para que você não seja a próxima vítima e a gente está falando sobre isso aqui, né, gente? Vamos abrir, ó, abrir a mente para os cuidados que você tem que ter para que você não seja a próxima vítima. E a Polícia Militar estava realizando uma operação blitz de trânsito preventivo em um evento de motos que aconteceu esse fim de semana aqui em Três Lagoas, quando, em determinado momento, os policiais avistaram um veículo, um gol branco, esse gol branco que você está vendo aí. Quando foi dada a ordem de parada para o condutor, o condutor acabou quase atropelando o soldado da PM que estava realizando a abordagem ali. Com muito custo, o condutor parou o veículo. Aí os policiais falaram para ele, ó, desce. O condutor se recusou, começou a desacatar os policiais. Eu não vou descer, não. Eu não vou ser abordado, não. Falou, o policialzinho de pip, né? Começou a desacatar o policial ali, o policial trabalhando. O policial deu voz de prisão a ele. Ele resistiu. Empurrões, chute nos policiais. Foi necessário, inclusive, o uso de algema, de força progressiva ali para que o cara fosse controlado, porque o cara estava doidão, o cara estava maluco. Né? E aí, no hospital, olha só. No hospital, os policiais acabaram identificando ali e era possível ver o sinal de embriaguez. Eles identificaram que ele estava, que ele estava, na verdade, embriagado, foi submetido ao teste do bafômetro, que teve como medida o valor de 57 miligramas. Ou seja, 10 vezes acima do permitido por lei, né? Primeiro que o cara já estava errado, porque se você não deve nada, se você não deve nada, meu querido, se a polícia for te abordar, colabora. Eu sou um cidadão de bem. Mão na cabeça, cidadão, beleza? Mão na cabeça, beleza? Entrelaça os dedos, beleza? Eu não devo nada. Eu não devo nada. O policial vai estar fazendo o trabalho dele. O policial vai abordar. Está fazendo o trabalho dele de boa. Entendeu? Então, assim, cara, já estava errado porque entrou e começou a brigar com os policiais ali. Outra coisa, o veículo dele estava com o licenciamento vencido. Já está errado duas vezes. E esse indivíduo aí, esse rapazinho aí, ele possui vários registros pelo sistema sigo de lesão corporal dolosa, violência doméstica, desobediência, desacato, ameaça. Cara, ele já é conhecido. Ou seja, ele foi preso, foi encaminhado à delegacia de pronto atendimento comunitário de 3 de agosto. Complicada a situação, né? Foi dar uma de bonzão, eu não vou ser abordado, não. Acabou sendo preso. Se ele tivesse ficado quietinho, de boa, não pode abordar. Ó, o veículo está com licenciamento atrasado. Pode abordar, não tem problema. Mas foi querer dar uma de bonzão e acabou se dando mal. Complicado, né? E ó, Grupo RCN 067 Vinhos apresentam mais uma edição do RCN em ação, dia 17 de agosto. É o Teco Medina. E ó, quando o assunto é dinheiro, o Teco é especialista. Ele é economista, palestrante, apresentador da rádio CBN, presença frequente aí em programa de TV, grande podcast também relacionado à economia. O cara é fera. Se você que está em casa quer entender melhor aí o mercado financeiro, a nossa economia regional, nacional, o nosso encontro será na quarta-feira, dia 17 de agosto, lá no Papilom Bifê, tá? A palestra começa às 7 horas da noite, às 19 horas. Então, ó, chega cedo para você evitar a fila, para você garantir o melhor lugar no evento, tá bom? Para garantir o seu ingresso, você vem até o Grupo RCN de comunicação, você traz o seu pacote de fraldas, tamanho G, e aí você está ajudando lá do idoso e vai participar dos eventos do maior ciclo de palestra corporativa do Estado, tá bom? E se você preferir também, você pode acessar o nosso site agora, vai lá, www.rcn67.com.br barra RCN em Ação. E lá tem vários ingressos também, estamos sorteando esses convites para você, tá bom? RCN em Ação 2022, Grupo RCN em Ação pelo Avanço Econômico de Mato Grosso do Sul. Tamo junto? Tamo junto? Vamos agora para o sorteio? Vamos para o sorteio então, vai lá, vai lá. Manda para a gente na tela quem participou, quem interagiu a nossa programação, quem mandou a sua fotinha, o seu acerto. Rupem os temores, Pedro... Até lá. Você está ligeiro, né, Camila? Rapaz, Pedro Gacilva Queiroz do bairro Interlagos. Pedrão, tamo junto, viu? Você foi um dos pré-selecionados dessa semana para concorrer na sexta-feira então, a 500 reais. A foto eu não vou ter tempo de colocar, mas você que participou, obrigado pelo seu carinho, vou responder todo mundo aqui no WhatsApp agora, tá? Tô indo para o WhatsApp lá para responder você, beleza? Tamo junto? Beijo no seu coração, eu volto com você amanhã, terça-feira, com muita informação aqui no meu, no seu, no nosso. Ponceira de Prata, beijo, até lá. Apoio Oral Únique, por você, sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas.